Não é impossível que essa faça em você, que eu quero dizer, que não tenha perguros e nem fortes. E o projeto da palavra do Oeste, que não é que a gente não tem nada de ver. Por toda minha vida, ó Senhor, o louco farei. Por toda minha vida, ó Senhor, o louco farei. Por toda minha vida, ó Senhor, o louco farei. , ó Senhor, o louco farei, ó Senhor, o louco farei. Amém. 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 Amém.